Fala pessoal, Shark Tuchinara chegando pra mais Batalha Fantástica aqui no canal E antes da gente começar, pessoal, só lembrando aí vocês que o padrinho do canal está no ar Então ajude o tubarão a fugir da extinção, o link tá na descrição do vídeo, pessoal E hoje quem mandou o replay aí pra gente foi o Matheus Oliveira E ele mandou assim, pessoal, a nova onda do Pinguim Imperador Vem polio, com certeza, é uma batalhinha Teve aí vários likezinhos, mano Ele mandou lá no Discord e foi aprovado pelo pessoal do Discord Então, Matheus Oliveira, muito obrigado pelo seu replay E vamos ver a nova onda do Pinguim Imperador, mano, bora lá Ele aí é o Matheus Aoli, eu acho que é assim que fala, velho, o nick dele, o 4 deve ser um A Ele tá mandando aí um time D Mega Bedrew, Crocodile, Serperior, Fortress, Infernape e o Impolion Contra o time aí do Mir, 215, ou Mr. 215, sei lá Então tá sendo um time D Vai o Plume, Darmanita, Turkle, Masquerain Manetic e Crocodile Ok? Bem diferente do time do cara Então vamos dar um play music off aí Vai começar o Fortress contra o Turkle Senta o Sol e ameaçando já o Fortress direto Quem vai sair vai entrar o Infernape No Flamethrowers, 44% da vida, você é louco O Eloís prevendo a troca, não deu certo E o Earth Power vai matar o Infernape Ok, Infernape caindo pro Turkle Vai entrar o Impolion Agilite No Stealth Rock Ahn É físico, mano Eita, porra Nossa, o Bikin Spolose Vem, do céu Nossa, o Senhor GG Acabou, mano Eita, porra, velho Mentira Da peixe, mano Vem, dá o Intimidante se lascar, velho Defiant Nossa, velho Do céu E a gente é double Intimidante Nossa, tá muito lascado Sérgio aí no Masquerain Bungie Buzz Não vai matar E acabou o Sol ainda Nossa, mano Não dá pra narrar Um negócio desse Caralho Que bagulho lindo, velho Que bagulho lindo Meu Deus do céu, mano Ai, tá Deixa eu me recompor Calma Pra quem não entendeu Vamos por partes O Impolio Normalmente É carregado Special, tá ligado Então Normalmente é Scout Flash Can Defog Essas coisas assim Mas esse Impolio aqui Do Matheus Era o Impolio God Ele tava com Agility Que aumenta Dois estágios Da Speed Ele tinha Sword Dance Que aumenta Dois estágios Do ataque Power Trip Que é um golpe Que foi lançado Acho que na sétima geração Que funciona como se fosse Um Stored Power Só que é um golpe Dark E bate pelo lado físico Então quanto mais boost Nos stats ele tem Mais forte o Power Trip Fica E Liquidation Que é um golpe Que o Impolio aprendeu Em Ultra Sunny Moon Que agora é Tutor, eu acho Então o Impolio pode aprender Aí Então, velho Ele tinha o Stab Liquidation Ele tinha o Power Trip Pra Cover E tinha dois golpes Que você citar Era Double Dance E a habilidade do Impolio Uma das habilidades Do Impolio É o Defiant Que se algum stat dele Cair, velho Que nem o Drop Aqui do Special Defense Ou quando Dá um Intimidate Que abaixa o ataque Toda vez que abaixa Um estágio De qualquer stat dele Aumenta dois De ataque, velho Então toda vez Que dá um Intimidate Aumentava dois De ataque, velho E tinha dois Intimidators No time adversário Fora que O Impolio do Matheus Ainda era o Weakness Policy Que se tomar um golpe Super efetivo Aumenta dois stat de ataque E de Special Attack Tá ligado? Então, velho Ele deu O Agility Aumentou o Speed Aumentou o poder do Power Trip Ele deu o Swords Dance Aumentou o poder do Power Trip E aumentou o ataque Do Impolio Ele tomou o Intimidate Aumentou mais dois Ele ativou o Weakness Policy Aumentou mais dois Do ataque E mais dois Do Special Attack O Power Trip Tava batendo Muito forte, velho E ele só subiu O último adversário Que ele era mais rápido Todo mundo Contra Agility E foi um GG Que coisa linda, velho Meu Deus do céu Tô book aberto Muito bom Matheus Muito Mas muito obrigado Pela sua batalha E pessoal Essa foi mais Um Batalha Fantástica De um fantástico Treinador Pokémon Tchau Vou Obrigado.